E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante e de última hora aí uma notícia que pegou todos com muita surpresa. É um grande ator de Chiquititas, acabou de ser encontrado, olha só. A notícia de que ele havia sido encontrado chegou a circular na última semana, mas foi desmentida por familiares. Dessa vez, a mãe de Daniel confirmou a informação ao programa Melhor da Tarde da Band e disse que ele está bem. A procura pelo ator estava no programa de localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público de São Paulo e já foi retirada. O ator que estamos falando aqui é Daniel Morozetti, de 39 anos, que foi encontrado depois de ter ficado desaparecido por uma semana em São Paulo. A família do ator não deu detalhes sobre o estado de saúde ou o motivo do sumiço. Olha aí galerinha, mais uma notícia de última hora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.